O que foi com a Lídia? Descobri que ela só podia ser feliz até o catatônico com duas pernas quebradas sair do elevador. Filosoficamente falando. Por que dá mais valor às suas falhas do que aos seus sucessos? A minha mãe me pegou me masturbando com fotos da mãe dela. Vamos esquecer esses belos desvios? Os sucessos só duram até alguém arruiná-los. As falhas são para sempre. Então você aceita isso? Aceita que não pode fazer nada? Tá bom, eu aceito que não posso fazer nada. Bom, o que posso fazer? Tem que reconhecer a falha e tem que superá-la pedindo desculpas. Puxa! Coisa poderosa essas desculpas. Alguém pula de um prédio e aí você diz uma palavra e continua com sua vida. Não me parece justo. É esse o problema? Você causou a dor dele. Se o mundo fosse justo, você teria que sofrer igualmente? Você não é Deus, Halsey. É apenas mais um ser humano ferrado que precisa seguir adiante. Peça desculpas para ele, para você se sentir melhor. Aí pode aprender a se manter, se sentindo melhor. Até mais. Obrigado.